e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela está completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e eu falei moleca dia tudo beleza aqui é o seu manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para gente falar um pouquinho sobre uma nova notícia que saiu com uma bomba nesse último final de semana sobre a master league tá rapaziada sobre a master league do e futebol 2005 mas não foi cancelada vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo tá galera porque tivemos uma nova informação que surgiu como uma bomba aí né cara sobre a possibilidade da master league estar chegando ainda este ano da cara vamos entender melhor toda essa situação só lembrando antes de tudo clica no gostei aqui abaixo deixa o seu like ajuda para caramba na divulgação do vídeo não esqueça de se inscrever no canal é cada inscrição nova aí também você ficar por dentro de todas as informações e também aqui na você se você quiser jogar esse jogo que você está vendo de fundo aqui na descrição você estará encontrando tanto o pet do gogos para você que joga no pc quanto option for você que joga nos consoles você vai fazer uma master league cem por cento mais trato cem por cento com os times cem por cento atualizados mais de vinte mil faces realmente um conteúdo bem completo e você vai curtir para caramba aqui vamos falar sobre a própria master league né cara a própria master league porque o que que aconteceu é claro tinha essa expectativa da master league não chegar por conta do que foi dito pelo robin room mas o robin room tem feito um desserviço quando estava na konami e principalmente agora que deixou a konami né cara ele não fala nada fala que não vai que fala que não fala não confirma que não vai chegar mas dá a entender que não vai chegar né cara acontece que é no último evento que teve lá na turquia um desenvolvedor do ps veio a público falou oficialmente que sim mas ele já está pronta e é claro por toda essa demora e principalmente por esse por essas palavras do robin room que ele deu ainda quando trabalhava na konami muitas pessoas achavam que de fato quando me tinha cancelado master league né rapaziada acontece que recentemente é conhecimento na turquia um produtor falou sim que a master league está pronta e ainda nada acontece que saiu uma nova informação no caso um rumor de um de um influencer gringo tá cara que falou sim que tem informações seguras é sobre a chegada da master league e como vocês sabem é tinha essa confirmação já de alguns anos atrás da konami que a master league seria um conteúdo pago sim seria um conteúdo que não seria gratuito assim como o jogo é por si só seria um conteúdo pago além isso também já acredito que deve ser o que vai acontecer já que eles conseguem lucro com o jogo através das micro transações das vendas é no dream team e tudo mais então é de se entender o jogo ser gratuito porém a master league não daria lucro para a konami então sim seria um conteúdo pago e segundo essa informação a master league não chegaria com uma dlc dentro do football 2025 ou seja seria um jogo uma parte seria um jogo novo como é um jogo novo mano é uma master league e ainda completou que a fonte dele é tão confiável e que se não acontecer o que ele está falando eles irão pagar ele falou ali a tradução não ficou muito boa mas que ele vai pagar meio que vai pagar alguma coisa para as pessoas que comentarem e é claro nem eu entendi muito bem quando vi a primeiro olhar para um jogo novo a master league um jogo novo mas na verdade seria o seguinte ele disse que seria um novo aplicativo seria não seria dentro de futebol 2025 e terá dois acessos diferentes um para o futebol e outro para o futebol offline ou seja o conteúdo do offline ou seja é master league e o que eles estiverem pensando em colocar ali isso é claro abre brecha para a chegada da própria master league deve acontecer em breve assim que for finalizado e tudo mais e eles poderiam vender esse futebol offline e ir colocando conteúdos offline dentro dele tá cara é claro não sei o que eles estão planejando já que é um jogo até 2030 então ele sempre tem que estar se renovando colocando novas coisas colocando novos conteúdos eles podem estar planejando colocar algumas outras coisas para esse e futebol offline né cara para esse outro novo jogo outro novo acesso então eu acho que seria legal se eu não me trabalhar essa forma em cara acho que seria muito bacana porque aí quem curte é só jogar offline vai lá compra vai recebendo os conteúdos offline já que é um jogo contínuo até 2030 então a economia pode estar trabalhando não só na master league mas em outros conteúdos até porque é difícil imaginar que o jogo vai se manter da forma que está até 2030 né cara faltam seis anos o jogo tudo bem que teve poucas melhorias chegaram poucos modos nesses dois três anos chegou my league chegaram muito poucas coisas na real é mas é difícil imaginar que a economia vai ir cozinhando até 2030 né cara então eu acho sim que a massa de que vai chegar talvez eles estejam pé planejando um novo modo que ainda não sabemos e é claro isso deve ser a certeza tá cara até porque não tem como eles continuaram lançando só empresários e cartinhas até 2030 o jogo não vai se manter por tudo isso de tempo então essa informação lembrando que é um rumor ainda não sabemos se isso de fato vai concretizar porém na minha cabeça também faz sentido tá cara faz sentido sim a master league deve chegar porque o próprio produtor falou isso que eles só não lançaram ainda porque não gostaram do produto final é que eu falo para vocês acho que eles não estão fazendo muita questão de lançar por conta disso que eu já falei isso em alguns vídeos mas pelo jogar ainda estar dando lucro sem a necessidade de ter na master league eles estão cozinhando para em determinado momento lançar eu acho que vai se lançar até porque um jogo não se não sobrevive até 2030 da forma que está o jogo é realmente bem vazio com poucos conteúdos imaginar que ele vai durar mais seis anos é um absurdo né cara mais cinco anos é um absurdo eu acho sim que eles vão lançar master league porém estão cozinhando e essa informação desse 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 influencer gringo leva a crer que a economia talvez esteja pensando em lançar mais conteúdos offline além da master league mas aí qual a sua opinião sobre isso bom deixa aqui nos comentários vou ficando por aqui deixa o seu like se inscreve no canal até a próxima e falou lembra também é claro garante o seu o seu e-football o seu pé 2025 aqui na descrição essa semana eu vou soltar um vídeo mostrando todas as novidades da versão mais recente até a próxima e falou e aí Obrigado. Obrigado.